Eu acho que o Estratégia Concurso devia contratar o Gordinho lá. Tem que descobrir o nome do Gordinho lá. O Gordinho Maconhaio? Não, o Gordinho do Adió, que tava com um relógio de 200 mil reais, um sapato de não sei quantos mil reais, um casaco de não sei quantos mil reais. Rapaz, você tá vendo aqui? Felipe Brandão. Ele nunca passou, né? Esse é o filho do cara que passou, né? Eita porra! Estratégia Concurso, não é isso ou não? Estratégia Concurso. Ele nunca passou em nada. Ele nunca passou em nada. E falando do Estratégia, eu estive na festa no bairro dos aprovados do Estratégia, uma festa que acontece todo final de ano. Eles ainda tão pagando aquele negócio do cara ficar com acesso infinito e ilimitado, ainda existe isso? Tem também, tem. Pra suar da vida até passar, não é isso ou não? É. E aí, cara, o diretor do Estratégia, o CEO do Estratégia, falou Clóber, tô assistindo o do Rock e a Maralhinha, é muito bom ele. Ele é meio doido, mas ele é muito bom. Pra tu ver a tua moral, né, cara? Não é uma sugestão boa. Será que ele vai contratar o Gordinho lá? Provavelmente ele pode estar assistindo a gente novamente, porque ele te assistiu no primeiro episódio. Então, eu não sei se ele vai estar agora, né, com a vida ocupada, corrida, mas ele vai assistir depois. Esse conto vai, né, o pessoal vai mandar. É, ele assiste em parte, né? Então, quem sabe, né? Realmente, um excelente garoto propaganda, né? Porra. E ele não passou em nada, ele só foi filho do cara que passou. Só filho do cara, né? Imagine ele, né? Aí vai ter um monte de molequinho. Pai, estuda com estratégia, pai. Estuda com estratégia e passa no concurso. Mas olha só, irmão, vamos lá. Qual o caminho, então, para resolver esse problema das drogas? Desregulamentação. A gente... E o cara que vai trazer... Jesus nos ensina a ser humilde ou arrogante? Humilde. Jesus nos ensina que a salvação é individual ou você pode impor alguém ser salvo? Individual. Ele manda pedrejar a adulta. Ele disse que a mulher não era adulta ou ele disse atirar... Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Ele disse que ela não é adulta, ela é inocente, eu lhe garanto. Hein? Ele disse isso? Ele disse o quê? Quem for puro aqui, perfeito, que meta pedra, não é isso? Porque senão você também merece pedra, não é isso? Exato. Hein? Sim. Pois é. Se você considera que é lícito proibir alguém de plantar maconha em sua casa e consumir, você está fundamentando a proibição das armas, que também é um crime sem vítima. É tão absurdo quando proibir você ter sua arma, não é isso? Se você não quer que sua arma seja proibida, não queira proibir a produção e consumo privado de droga. Agora, eu não estou dizendo que o cara vai poder usar droga e vender droga que ele quiser. Isso também não, não é isso ou não? Agora, ele produzir na casa dele, é um abraço. Inclusive, até nos lugares que já descriminalizaram várias drogas, tem um monte de se consumir isso, né? Você não vai ficar na porta da escola e for maconha, não é isso ou não? Hein? Você não pode fornecer isso à criança. Existem limites, como existe de qualquer produto, né? Tá, eu te entendo. Porque aí, nesse caso, tem vítima. As pessoas, a criança, não é isso? Não é uma pessoa que tem que ter uma vontade desenvolvida, né? Eu não estou advogando contra a sua ideia, não, tá? Mas, assim, no jeito que está hoje, no estado que se encontra, você acha que só tirar a proibição, como é que caminha a solução? Quando acabou a lei seca nos Estados Unidos, quando a bebida alcoólica deixou de ser ilícita lá, os vagabundos continuaram controlando o mercado de bebidas? Não. Nenhum. Nenhum se permaneceu, não é isso? Você já assistiu aquele show das armas com o Nicolas Cage? Pois é, aquilo ali. Você acha que um cara que está acostumado a dobrar dinheiro por semana vai entrar no negócio de ter 10% de retorno ao ano? Hein? Ou, como é o nome do Scarface lá, como é o nome do cara, ainda tentou entrar no mercado de leite, né? Porque tinha estrutura de engarrafar e tal, mas não vai, velho. Não vai. É totalmente diferente as habilidades, né? Agora, o Brasil, do jeito que é, cara, é esse estado aí que você critica em várias coisas, né? Principalmente quem está no poder e tal. Não é interessante para eles, então, seguir esse caminho que você está procurando? Eu não critico quem está no poder. A máquina, ela é feita... Como é? Se você quer rir, tem que fazer rir, né? O sistema, é o sistema lá que ele fala no Tropa de Elite. A máquina é feita para isso. A máquina é feita para isso. A máquina só... A máquina, ela só existe para alimentar a máquina. E as pessoas vão seguir as motivações. As pessoas vão seguir as motivações. Até as bactérias respondem a motivações. A regra do mercado é a mesma regra da natureza. Que é liberdade mediada pela eficiência. Quer pular pela janela? Pode pular. Agora, se for um andar alto, você vai morrer, não é isso? Né? Essa regra da natureza? Né? Essa seleção natural darwiniana? É isso. Quem está lá vai fazer o que é mais vantagem para eles. E a mais vantagem para eles, hoje, nesse país, com as leis que nós temos, é ser honesto ou vagabundo. Pois é. Se alguém tem alguma dúvida que a gente está entrando num sistema totalitário, que a emissão de moeda vai aumentar, que o gasto público vai aumentar, que as pessoas que têm algum patrimônio nesse país vão ser expropriadas, vão ser destruídas. Você viu o negócio do cara lá, que chega sem terra lá e diz o cara do município, inclusive, sai daqui, deixa o gado. Não, mas o gado não é meu. Foda-se. Pegue suas coisas e sai. Você viu esse vídeo? Hein? Pois é. Se esse cara tivesse arma em casa, acontecia isso com ele? Pois é. Podia acontecer, mas ele ia perder, como é que chama? 20 anos da liberdade dele. Ele ia ter um monte de gente perdendo 40 anos de expectativa de vida, né? Tá. Então, ó, moralmente, o cara que apoia a arma tem que apoiar também, tem que parar de meter o dedo, né? Depende do princípio. Se você defender armas porque você se opõe a normas, a crime sem vítima, é o mesmo fundamento, né? Qual a vítima de eu ter uma arma na minha casa? Eu estou prejudicando a quem? Eu sou o que vai prejudicar na hora que eu utilizar a arma, não é isso ou não? É, se você for tirar o... Botar o tráfico de drogas só, a essência mesmo ali, tirar tudo o que envolve... Só existe tudo o que envolve porque é proibido. Se não fosse proibido, não ia precisar, não ia existir boca, não ia existir violência pra disputar boca, o cara não ia vender a ju, a vender a crédito pra depois ter que cobrar e matar o cara. Não faz sentido nada disso se não fosse... Pô, mas olha só, se eu tenho um produto de muito valor, eu preciso me proteger. Assim, se for ouro, não precisa ser droga. Se for ouro, se for qualquer outra coisa... Você tá vendo a disputa de boca de quem vende ouro? Os caras tão disputando, matando o outro? Eles tão matando o cliente lá do ouro? Então, onde você comprou essa corrente aí? Teve tiroteio na boca, porra toda? Nada. É uma segurança, não é isso? Hein? Não, tudo bem. Eu digo o seguinte, o cara tem 100 mil de cocaína lá. Sim. Pra vender, né? Onde você comprou esse ouro, você acha que tem mais ou menos 100 mil reais de ouro? Ah, tem mais. Porra, tem mais de 10 milhões, não é isso ou não? O ouro é 300 reais o grama, não é isso? Não é 300 reais o grama? É, e se você for considerar a joia, fica muito mais caro. É, dobro ou triplo, dependendo do design e tal, não é isso? É. Se tiver uma pedra, então, pode valer 5, 10 vezes mais, né? E ainda bem que a minha é pequenininha, né? Porque tem uns camaradas ali que tem umas bem grossas, né? A minha é pouca coisa. Aí. É. Então tá. Vai resolver. Tem disputa de boca de ouro? É, porque é loja, é shopping, é até aquele feirante ali que tá comprando. Nenhuma loja de ouro nunca matou um cliente, não é isso? Que não pagou, porque inclusive ele não vai vender a prazo, né? Nenhuma loja de ouro nunca matou o concorrente, não é isso? Ele vai matar apenas o agressor, que é o que tá na Bíblia, é o do 22, não é isso? O ladrão que vai roubar lá, ele tem direito de matar? Entra um ladrão pra roubar a loja de ouro. O cara da loja de ouro tem direito de matar ele ou não tem? E por que que não consegue, então, resolver se a solução pode ser simples? Porque isso financia os políticos. O tráfico de drogas financia a política ou não financia? Tem ampla... Tem dezenas de livros explicando isso, né? Relação íntima do tráfico de drogas com grupos políticos, não é isso? Sim. Isso é amplamente documentado, né? Dá a mesma... Até a formação do Comando Vermelho, o treinamento deles, teve relação íntima com o comunista na cadeia, né? Isso é amplamente documentado, né? E, em contrapartida, a empresa não pode financiar o político. A empresa de ouro não pode financiar o político, por exemplo. Pois é, tem limitações, um monte de limitação, né? Pois é. É por isso que eu digo. Quem insistir no Legacy, quem insistir em investir no sistema convencional, enquanto existe juros negativos, enquanto o aumento da base monetária, o número de reais impressos for maior do que o retorno que eles dão real, rapaz, vai ser obliterado. A senhoria é de uns 20% ao ano. Quem se mantiver em ações, quem se mantiver em perda fixa, em perda variável, vai ser destruído 15, 20% ao ano sistematicamente. Não precisa ter um grande reset, não precisa ter um dia que vai desligar a internet e no dia seguinte vai ligar a internet e não vai funcionar mais. O dinheiro, até o dinheiro físico, ele não é rastreável? Tem numeração no seu dinheiro? Tem. Pois é. Ele é rastreável a um certo nível e está aumentando esse nível. Com o cartão de crédito aumentou um pouco, com o Pix aumentou um pouco e agora com a CBDC isso vai chegar no limite absoluto, não é isso? Aí eu que lhe pergunto o que eu lhe perguntei da outra vez. Você receberia 5 milhões de reais no jogo do bicho, de prêmio, no Pix? Receberia? Não. Você venderia esse cama de cocaína no Pix? Não. Pois é. Pô, tu faz umas perguntas fodas de responder. Então, as ONGs, inclusive, aquelas duas mulheres lá do tráfico, as princesas do tráfico que foram lá no Ministério da Justiça, era o NG o esquema de lavagem de dinheiro, não é isso? Era o NG? Sim. As ONGs, bicho, rapaz, tinha isso nas perguntas lá também, não tinha? É um mecanismo absoluto. A maioria dos países que tem infiltração e subversão estrangeira, é através do NG. Inclusive, pra legalizar a remessa de dinheiro, né? Pros fins mais espúrios. Esse era um negócio que, se não pudesse ser totalmente extinto, pelo menos a legislação específica de estímulo a isso tinha que ser cortada, bicho. Isso é coisa de paz fraco. Você vê, quais países foram lá pra Davos? Foi a Argentina falido? Foi a Ucrânia falido? Os caras que se submetem a essas merdas são os caras que não tem escolha, que tem que se submeter a Covenant. Covenant são condições contratuais, que pra você receber o dinheiro do cara você tem que submeter, são espécies de condicionantes colaterais, né? Se você tivesse uma renda boa, e alguém lhe desse um empréstimo, um empréstimo bom, de um juros bem abaixo do retorno de mercado que você tem, mas legalmente, você desse como garantia a escravidão dos seus filhos e de sua mulher, você não ia querer, né? Não, esse empréstimo não tem o interesse, eu não posso dar isso como garantia, né? Por melhor que seja o contrato, né? Sim. Primeiro que você não precisa, depois que você não quer nem a possibilidade, que você tem um problema e tal. Pois é. Quem dá esse tipo de garantia, como esses caras estão dando, é porque não tem outra alternativa, né? Sim. O custo de endividamento, inclusive, ele não é linear, ele é exponencial. Cada vez que você se endivida, o próximo juro vai ser muito mais alto, não é isso? Que a probabilidade de você dar calote também é exponencial, né? Sim.